Senhor, rapaziada, meus irmãos, eu não comprei 10 anos. Vamos fazer mais outra missão para o Cully. Cabo Sanjón, tenho uma tarefa urgente para você. Eu tinha imaginado que você me chamou para receber informações, senhor. Uma das nossas patrulhas foi eliminada. Mandei outra patrulha atrás deles e todos os nossos homens foram encontrados. Menos um. A soldado Gomes? Ela está viva? Não sei. Os rastros do lugar levam para todos os lados. Preciso de alguém com seus talentos para verificar. Ok. Vou fazer o meu melhor. Eu sei que posso contar com você, Sanjón. Dispensado. É por isso que eu dei aqui que eu não me lembro. Vai, vai, vai! Você precisa se mexer, porra! Você acha que vai conseguir escapar dos remédios? Nem a pau que vai! Anda, que porta! E aí, sargento? Sim, senhor! Senhor! Correndo! Senhor! Espera, eu vou abrir o portão. E aí, eu vou abrir o portão. E aí, eu vou abrir o portão. Eu vou abrir o portão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu devia ter imaginado. Eu fico por isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gómez, você tá aí? Ei, 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 eu tô aqui, Saint-Jean. Ei, eu tô aqui. Anda, parceira, eu tô aqui. Saint-Jean, eu tô aqui, cadê você? Calma aí. Ah! Eu te faria comer poeira numa corrida limpa. Tá bom, tá bom. Aí, St. John. Obrigada. Anda-se, manda daqui. Voltou igual um bicho. Protegiu os fracos 70%. ... ... ... ... ... Oh, meu Deus. Tchau. Brinquedo e cachorro? Ué. Brinquedo e cachorro. Bom, por enquanto lá no Coral ele não vai ter nenhuma missão. É só aquele local de pesquisa da Nero. Vamos por um pouquinho de controle da Nero. E aí Cabo St. John chamando o Capitão Corey. Eu encontrei ela, senhor. A soldado Gomes está voltando. Cabo St. John. Entre em contato para ver como ela está. Desliga. Ih, rapaz. Desisti. Ih, rapaz. E aí 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 Cabo Saint John. A gente se vê, né? Cabo Saint John. Sargento, como vai a correria? Ok. Muito bom. Cabo Dico Saint John. Vê se volta logo. Segue teu caminho, parceiro. Vai! Dico, Cabo Saint John. Que bom te ver, cara. E aí, Sargento? Sim? Eu resolvo isso. Dico, Cabo. Até mais, cara. E eu vou ficando por aqui. Na próxima Gameplay, a gente vai fazer a missão lá da Bíblia, do Coronel Doido. Olha o pior que eu tô com tanta vontade de fazer essa daqui, ó. Bora! A gente faz essa daqui. Aí depois a gente faz o Coronel Doido e faz por último essa. Aí tem esse útero de saqueador e depois a gente vai pros pontos de controle da Nero. É, assim ficou melhor. Então nos vemos na próxima. Tchau, tchau, galera.